Tem Augment. Escolhe um emblema de traits baseado nessas unidades. Ah, eu vou aqui, né? Já tô de Urph mesmo. Não, tu não vai votar pra não ter Augment, né, Tarsis? Tá de brincadeira. Esse aqui é um tomo focado na sinergia, rapaziada. Um tomo focado na unidade. Você usa o bagulho na unidade e tu vai ter um tomo naquela sinergia. Então é um tomo muito forçado, velho. Mas é só no 3-5. Eu vi isso, Tops, mas é uma merda. Eu acho que é uma merda, pelo menos. Tem um card de Shurima? O Wazir, velho. Com certeza o Wazir. Pode mandar se quiser a coisa. Não tem problema não. Prata. Qual que é o emblema? Vamos jogar de Shurima, então, né? Queria dar level. Ah, e era a Poppy aqui, né? Pra procurar Demacia. Eu esqueço que a Poppy é de Demacia. Shurima, Shurima. Shurima, Shurima. Quem é aquele costume Shurima ali? Renekton, Cartoon, Kale. Não, porque eu escolho a peça que eu uso o Mickey. É só usar um campeão que é Demacia, tá ligado? Que é a Shurima que é... A Cassiopeia... Então, eu não sabia que a Cassiopeia era de Shurima. Eu acho que eles colocaram a Shurima aqui porque a Cassiopeia foi quem traiu a Sivir, né? Na Lory. Mas ela é de Noxus também. Por que tá catando adiante? Por causa dessa energia de Demacia. Ah, mentira, velho. Ah, tá de brincadeira. Os caras tudo de porinho porque não conseguem trocar a lenda. Os bonecos não tem skin nesse set. Eu tenho skin Legacy. Quero o arco, né? Mas tá no custo 1, velho. Vou pegar o arco no custo 1. Com a Galáxia, a gente vai receber meio que um tomo no 3-5. Tem algum invoker de Demacia, rapaziada? Tem o Galio. Eu acho que dá pra combar Shurima com Demacia, mano. Quase certeza, na real. Nossa, mas que... Que tom chato que faz. É, então tem o Galio. Ok, ok. Eu trabalho, hein, velho. Fala dela. Ó, o que que eu tava pensando em fazer? Cássio. Galio. Aí. Azir, né? Obviamente. Faltam 3 Shurimas. Acho que o BB ainda não voltou, não, velho. Pra quem tá deslogado, no caso. Ah, o Jarvan aqui. Aí, a gente tem 2 Shurimas. 3 com a espátula. Nasus e Garen. True. Nasus e Garen. Aqui tu cravou. Nasus. E Garen. Aí a gente fica com 3 Demacias. 4 Shurimas. E aí, a gente coloca, tipo, Renekton. Mais Seju. Agri? Vai ficar encaixadinho, eu acho. Guilty. Sou Natalia também combo? É, mas eu preciso de Front. Pô, mas eu não tenho uma espada, né, cara? Pô, mas eu não tenho uma espada, né, cara? Não fico uma mais. Eu tô contando com isso. Tem 4 Shurimas aqui. Mas eu vou ganhar outro tomo, de fato, né? Ah, não sei. Vamos ver o que a gente faz, hein? Pô, esse Healing Orbis não é, tipo, muito forte? Blacksmith Gloves. É uma TG de Tenduorn. Deve ser muito bom, véi. Mano, esse barulho é muito chato dessa arena, pelo amor de Deus. Alguém me lembra de tirar essa arena depois, véi. Por favor, véi. Não, pô, esse barulho aqui tá muito chato, véi. Healing Orbis é quando um aliado... Tipo, se o meu aliado morrer, vai curar em 500 de vidro o aliado mais próximo. Parece bem bom, mas sem graça, né? Não precisa de um B-down. Passando aqui rapidamente pra pedir que se tu tiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Apenas 50% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritos atualmente. E vocês não têm ideia de como isso ajuda a gente. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado, então. Valeu, falou. Ei, Tristana 3? Até o LoL normal caiu. Pois é, fio. Me falaram, véi. Ó, recebemos o Warby lá. Então, teoricamente, se eu usar isso aqui, eu sempre recebo Shurima, é isso? É. Entendi. Por que eu ganhei outro Garen? Ah, esse que tem aqui. Tomando um clone. Não, tipo, você vai usar aquele numa peça e ele vai dar a sinergia daquela peça, tá ligado? O que esse cajada faz? A peça que tá usando carrega uma energia no alvo, marcando ele, dando 20% da vida máxima em forma de dano mágico. Pelos pratos 100 segundos, as habilidades da peça que tá usando esse item e ataques dão 50% de dano aumentado ao alvo marcado. Esse item era mó da hora, né, véi, no LoL? Eu lembro dele também. Só DFG, mano. Era muito quebrado esse item, pô. Tá doido. Tá, aqui eu quero por 5 Shurimas, véi. Pronto. Pronto. Todos vão acender com esse emblema de Shurima. Sei lá, vou por aqui por enquanto, enquanto eu não consigo pensar. Guinness é bisnazir? Cara, a chance de Guinness é bisnazir é tipo noventa e nove por cento. Pô, aqui é level Sona, né? Pro multicaster se passa. Pô, isso aqui com ban... Cara, eu sou muito tarado em coisa que recupera mana, velho. Mas Lotus não dá, velho. Lotus é forte demais, mano. Pô, se eu der level Sona aqui fica encaixadinho, filho. Pô, não mata um Garen, velho. Não mata um Garen, velho. Pet Shurima é meme? Eu não sei, guys. Mas é que, tipo, eu sou meio contra as sinergias verticais normalmente, velho. Cara, daria pra eu trocar isso e isso por caçante mais... Mais quem mesmo? Mais pop. Ou Shen. Vale a pena, né? Aqui não vale. Que esse X do Jarvan é um item novo. A peça da zona C tem ainda 10% de dano aumentado pra cada Rex de distância entre ele e o alvo. Tá, chama o Maguinso. Level Sona ou eu tiro a Thalia e ponho o Garen mais Nasus. É isso. Meu Deus. Não, se vocês falarem que não ficou bonito, vocês estão malucos. Quatro pares. Ai, tô tomando o Sion aqui, pai. Aqui nem vai pro 9 que só vai estragar. Uma porra essa, velho. Pior que meu Demacia tá na porra de um Galho 1, cara. Que merda, velho. Sim, eu acho que esse Azira está atiguinho também. Vocês gostaram de não ter mais carrossel no 1-1? Tipo, não tem mais disputa de carrossel? É massa, né? Um Shojin? Não, não. Gunblade está atiguinho, eu acho. Essa Shojin aqui foi só porque foi que dá. Eu também sou que nem tu, Newton. Eu sou muito fanboy de boneco com o Hit, velho. Só que nem tu, velho. Tipo assim, eu tô rodando... Não sei se tá certo, né? Mas eu tô rodando... Freljord, porque eu não tenho Static. E Freljord 2 dá Shred, né? Quebra MR do cara. Tá certo, mas é a explicação. Só, pois disse que isso foram bloqueio. Pois bem. Vamos lá estar em casa. Técnica de Vamos rodo 2x2, dá pra dar ali, dá pra dar ali 2x2. Mas eu acho que é que eu dou level e eu rodo o Setsurima, se pá, começar acendido, parece broken, velho. Tipo, eu poderia dropar isso e botar isso, né? Ou eu dropo isso, ponho o Sion, não sei, na real. Só sei que esse Demacia pra mim tá inútil, tá ligado? Tipo, meu Demacia tá indo pra um Galio, 1. Bom, eu tiro o Galio e ponho o Ryze, ou eu tiro o Galio e ponho Cassiopeia 7 Shurimas, é um dos dois. Essa é a minha convicção. Ou é Ryze, ou é 7 Shurimas e eu dropo o Galio. É um dos dois. Pô, tá tão legal jogar, cara, só que eu já tô pensando que se eu for dar fila de novo, eu vou cair numa fila de... De, né? 40 minutos. Eu sou obrigado a fazer com que essa seja a minha saideira, Botafé. Pô, esqueci que vocês têm que me lembrar que Demacia proca nos campeões adjacentes, velho. Não, Demacia proca no aliado mais... E não tá dando pra pegar level 10, ou fugiram? Não, o meu aliado mais forte é o Jarvan 2, mas ele tá cheio de item, né? Daqui 14 dias, né, Mochão. Jarvan Tank é o Carry? Ele é meio Bruiser. Esse olho aqui é legal pra ver isso aqui, mano. Isso aqui é Invoker. Isso aqui é Zaun. Vamos lá, pegar Ionic, eu acho, velho. Pesta 9 Shurimas? 9 Shurimas parece ser horrível, ó. Fobia. Eu sou muito hater de sinergia vertical, tipo, olha como tá bonitinho minhas sinergias, e você tá me pedindo pra deixar elas horríveis, cara. Tá ligado? Não dá, pô. Não precisa de Frey Yard, mas Frey Yard dá bastante dano também. E é uma Sejuane 1, né? Não é muito confiável. Cara, o Azir é muito legal, velho. O Azir é muito legal. Acho que aqui a gente perdeu, né? Quem que pode usar esses itens aqui de lendária, rapaziada? Tipo, que combi com a minha comp, né, no caso. Não, mas a Senna não comba com a minha comp. Belvete parece ruim, eu acho. Mas ela acenderia, né? Mas a Belvete eu acho que é BT, Titans, é igual a Belvete antiga, fraga. Pô, esse cara tá, tipo, lendária, mano. Ela tá muito forte, velho. Taca no Ryze. Eu nem sei qual Ryze que é. Ionia. Qual é o Ryze de Ionia? Pô, vai demorar muito pra decorar isso, velho. Nem sei ver. O nome da comp é paz entre as tribos? Nova Shorima bufa a ascensão. Por aqui que eu vou tirar essa peça. Meu Deus do barulho. Por que você é o Paul Garen? Que tipo de pergunta é essa? Não tem como pôr nove Shurimas ou... Eu sou o Dankin. Mas é uma abdel sem item, ela não faz nada. O que eu quero desse cara é que é bot, velho. Esse cara rushou 9, velho. Nossa, tomei um cacete, filho. Top 2, eu acho. Eu tenho mais de vez em volta de volta? Aqui fomos de mais 40. Meu Deus. Eu tenho mais de vez em volta.